As portas da garagem se abriram, é hora de ajudar... Vários veículos necessitados! Santa chave de venda mecânicos! Nossos amigos estão todos com os pneus vazios! Ai caramba, parece que os veículos estão cansados de esperar! Porcas e parafusos, eu nunca tive que consertar tantos pneus tão rápido! Por falar em pneus rápidos, isso parece ser... A vovó! Ah, o meu netinho Gecko! E tem muito trabalho a fazer! Como você soube? Esse pequeno azul aqui me avisou! Não tem problema pedir ajuda de vez em quando! Muito obrigado! Eu adoro ajudar! E você também sempre me ajudou! E a todo mundo! E agora, crianças, vamos nos organizar! Vai, vai, vovó! Certo, mecânicos, eu tive uma ideia! Você tem praticado, Gecko! Eu aprendi com a melhor! Volte sempre, querido! Obrigado, vovó! Minha cabeça sempre roda quando eu trabalho com você! E você sempre rodando com as suas piadas! E agora, quem está com fome? Deveria descansar um pouco, vovó! Mas eu trouxe o seu favorito! A torta de maçã da vovó! Eu adorei o que fez com a garagem! Esse é o meu Gecko! Era bem diferente na minha época! Valeu, vovó! Está gostando da renovada Miles! Ele está tão limpinho, né, pequeninos? Socorro! Socorro! Eu não consigo parar! Senhor Weasel! Ele está encrencado! Vovó, espera! Obrigado, vermelho! Para trás, crianças! Agora, a vovó vai sair! Senhor Weasel! O que está acontecendo? O acelerador prendeu! Eu não consigo desacelerar o carro! Me ajude! Vovó! Vou te atuar! Bem pensado, Gecko! Gecko! Faz isso! Para! Desculpa! O acelerador está preso por um chiclete! Eca! Essa foi por bem pouco! É claro que não! Eu tinha tudo sob controle! Eu não teria conseguido sem a senhora, vovó! Conte comigo, querido! Você pensou rápido! Estou orgulhosa de você! Obrigado, vovó! Lá vem a Cat! Olá, Gecko! Olá, mecânicos! Oi, Cat! Os mecânicos estão super animados por te ver! Acho que os mecânicos gostariam de voar como você, Cat! Faça esse lixo voar, Sly! Chega de peças irritantes bagunçando a minha garagem tão limpinha! Isso não é lixo! Está certa, Cat! Podemos usar essas coisas! Desperdício não quero não! Dá pra ver que você já teve uma ideia, Gecko! Digamos que estou mirando alto! Pelo trabalho, time! Fomos rápidos como uma flecha! Construímos uma máquina voadora de uma pilha de lixo! Vai, vai, mecânicos! É hora de voar pra bem alto chegar! Está tudo bem limpinho depois de tirar todo aquele lixo! E ele já sumiu! Eu nunca mais vou precisar ver aquela porcaria de novo! Somos um belo time! Na terra ou nas alturas? Sim, Cat! É verdade! E o céu é o limite pra o que podemos fazer! E aí, pessoal! Estamos na base da Cat! A Helena precisa de lâminas novas! Ah! Puna musiquinha enquanto trabalha! Agora só precisamos prender as novas lâminas da... Estamos sem eletricidade! Deve ter dado um apagão! Ah, não! A Helena não pode voar! Meu sistema de aviso não funciona! E se tivermos emergências? Espera, pessoal! Eu tive uma ideia! Com essas lâminas, construímos uma turbina eólica e geramos energia com o vento! Quase! Obrigado, Vermelho! Não pode soltar! Quando a turbina estiver funcionando, o vento vai girar as pás e gerar energia limpa para toda a base da Cat! Agora, Cat! Vermelho! Ah! Já pode soltar agora! Cuidado! Não era pra você tentar voar! Viva! Prontinho! Trabalhamos juntos em equipe para criar uma energia que é bem limpinha! Azul! Azul! Cadê você? Olá, pessoal! Hoje estamos aqui fora, porque a escada da Fiona está travando! Ela é muito comprida! Vou aproveitar para checar seus pneus Azul! Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, vermelho Vou pegar a chave inglesa Minha nossa! Não se preocupe Já vamos tirá-lo daí Verde, amarelo, peguem um cobertor Tive uma ideia Vermelho, quando eu disser pula, você pula Tá bem? Pronto, pula Azul, é hora de ser o herói Está pronto? Três Dois Um Vai! Tudo bem, pegaremos vocês Ufa! Você salvou o dia azul? Viva o nosso herói! Vem cá, super mecânico Vamos consertar a Fiona Nos vemos em breve Tchau! Muito bem, Cat! Graças, Gecko Estamos aqui na base da Cat para o aniversário dela Nós compramos um bolo enorme Mas, shh, ela ainda não sabe Amarelo! Vamos, Helena Alguém precisa de ajuda Não se preocupe, amarelo Eu só preciso ajustar o guincho Precisamos descer rápido Helena, pare o rotor Pronto, Gecko Quase, quase Pronto Ufa! Pouso bem-sucedido Feliz aniversário, Red Graças, amigos Isso aí! Parabéns! É hora de repintarmos a placa, mecânicos Azul Você e o amarelo Podem pegar a tinta verde E levar pro telhado? Essa não A Fiona danificou o para-choque Vamos consertá-la lá dentro Verde Você pode pegar uma cola forte, por favor É hora de repartir É hora de repartir É hora de repartir Hum, não era pra cola ser verde Ah, eles devem estar com a cola Vermelho, rápido, suba no telhado Oh, vermelho Teremos que achar outro jeito de subir Caramba Vocês ficaram grudados Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos Logo estarão livres Bom trabalho, pessoal Eu e a Fiona ficamos novinhos Bom trabalho, mecânicos Uma garagem limpa é uma garagem feliz Que estranho Ficamos sem energia Deve haver algo nos painéis solares Minha nossa A luz solar está sendo bloqueada Mas essa não é uma nuvem comum Acho melhor investigar Tente agora, Dylan Eu não tô entendendo Era pro seu motor estar funcionando Eu segui as instruções Bom dia, Sr. Weasel Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko Eu desisto Eu desisto Deixa eu dar uma olhada, Dylan A má notícia é que precisaremos tirar o seu motor, Dylan Mas a boa notícia é Que eu tenho um novinho Que será muito melhor pra você e pra todos os outros Perfeito Precisaremos da ajuda do Sol O Dylan também Essa bateria ficará carregando com energia solar Enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan O Dylan também Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes! E um planeta limpo é um planeta mais feliz! Olá, pessoal! Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro. Foi um dia longo. Me desculpem. E agora? O que temos, mecânicos? O que é isso? O que é isso? Vão, vá, vá! Intanto ligar, não? Hum... 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 Puta! Puta! Acho que isso é seu, Azul! Mas... o que estávamos fazendo mesmo? Está tudo feito! Santa chave de venda! Isso foi rápido! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! 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 Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul! Azul! Ah! 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 Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Ah, como é bom aproveitar um feriado! Eu amo acampar! Oh, o fogo vai apagar! Amarelo, você poderia pegar mais lenha? Querem ouvir uma história? Verde, pode pegar o livro de histórias no trailer? É! Obrigado, Amare... Espere um pouco! São os pezinhos das rodas! Ou seja... Rápido! Parem aquele trailer! Deve haver um jeito de parar esse... Ufa! Obrigado, Verde! Santa chave de fenda! Ufa! Viva! Bom trabalho, Chilli! Parabéns, pessoal! Foi só um susto! Sim, Verde! Ainda contarei uma história! Até a próxima! Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Mãe! 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 Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas! Lá vem ela! Pronto, Azul! Pronto, Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem! Nos vemos em breve! Tchau! Olha, Vermelho! A Kert está vindo! As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena a pousar na neve com mais segurança e conforto! Muito bem, Helena! Olá, Kert! Olá, Gecko! Olha só! A Carrie e o Barry estão criando um boneco de neve! Minha santa chave de fenda! Eles estão à deriva! Rápido! Vamos lá, Tilly! Não se preocupem, gêmeos! Vamos salvá-los! Segure, Carrie! Isso! Não! Cat! Você consegue pegar o Barry? Não tem problema! Vamos, Helena! Vermelho! Aperte o botão! Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de neve! Gecko? Opa! Lo siento! Tudo bem, Cat! Esse é o nosso boneco de neve! Ou melhor, um Gecko de neve! Oi, galera! Sou eu, Gecko! E estamos voltando para casa! O quê? É o bebê caminhão! O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta! Não chore! Nós vamos encontrar sua chupeta! Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas! Você viu alguma coisa? E perto daquele arbuço verde? Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar! Centro morto, bebê caminhão! Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum. Azul! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, bebê caminhão! Ah! Tudo fica bem quando acaba bem! Obrigado pela ajuda, galera! Tchau! Olá, pessoal! O dia está agitado. A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus. Mas cadê o Max? Ah! Olá, Max! Ao trabalho, mecânicos! Amarelo! Ah! O amarelo bateu a cabeça! Vocês terão que trocar sozinhos. Santa Chave de Fenda! Ah! 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 Santa chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas! Tudo bem! Todo mundo erra! Só precisamos trocá-las de novo! Fique tranquilo, Max! Já estamos resolvendo! Peca! Caminhão bebê! Sei que está se divertindo! Mas elas são do Max! O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns! É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado! Nos vemos em breve! Tchau! Você está certo, Verde! É um incêndio! Mas parece que é a Fiona o caminhão dos bombeiros e está a caminho! Ah, não! A mamãe e o bebê caminhão estão brincando de corrida! Eles estão fazendo tanto barulho que não estão ouvindo a sirene da Fiona! Fiona, é hora de colocarmos uma sirene mais alta em você! Vamos, mecânicos! Vamos colocar sirene nova da Fiona! Certo! Você precisa de som in-hão-inhão bem alto! Pronto! Toque a sirene, Fiona! Isso não está certo! Parece uma campainha! Vamos sentar de novo! E esse parece um rugido de dinossauro! Nós precisamos de um in-hão-inhão! Agora sim! Mas o som precisa ser muito mais alto! Aquele cone de trânsito deixou sua voz mais alta, amarelo! Talvez algo do tipo funcione com a sirene! Isso é o que eu chamo de um alto in-hão-inhão! Tchau, Fiona! Obrigado por visitar a oficina do Gecko! Bob? Essa não! Seu parabriso está rachado! Rápido! Pode entrar! Isso deve doer! Vamos precisar trocar! Mecânicos? Podem buscar um parabrisa novo, por favor? E tomem cuidado! O vidro é muito frágil, hein? E aí! E aí! E aí! Vejam! Vejam só o meu dente novo! Ele é de ouro e é tão brilhante! Saiam da minha frente, latas de lixo! Gecko! Veja só o meu novo... Ah! Meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos! Obrigado por trazer o para-brisa! Prontinho, Bob! Já pode ir! Mecânicos? Podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Ahá! Achei! Olá, pessoal! Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor! Verde? Pode me passar o... Verde? Verde! Verde! Cadê você? A Verde está regando a sua árvore favorita! Sai da frente, baixinha! Eu vou construir o meu novo café meia-boca! E essa árvore aí está bem no meu caminho! Sai, lata de lixo! Essa árvore já era! Senhor Weasel! Você não pode cortar a árvore favorita da verde! Por que não? É só uma árvore estúpida! Por que... Maçãs! Aham! Isso me deu uma ideia! Trevor! 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 Pelos meus bigodes! O que está fazendo? Viu, Sr. Weasel? A árvore é importante! Ela dá maçãs deliciosas! Você não precisa de um café meia-boca quando se tem esta árvore! Você acha que eu prefiro ter maçãs pra comer do que... Hum! Está uma delícia! Estou orgulhoso de você, Verde! Você foi corajosa e protegeu essa árvore! Bom trabalho! Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ah! Olha lá! É o Barry! Ele parece estar com pressa! Tudo bem, Barry? Ah! Você não quer se atrasar? Não vai chegar em nenhum lugar desse jeito! Vamos checar você! Verde? Poderia pegar minha amiga-chave de boca? Ah, Verde! Você está muito estressado? Acho que só precisamos respirar bem fundo! Vou ensiná-los! Primeiro, nós inspiramos todo o ar! Depois, é só expirar! Ah! Agora vocês! Inspirem! Um, dois, três, quatro, cinco! Respirem! Um, dois, três, quatro, cinco! Ah! Viram? Que tal? Lembre-se! É sempre bom praticar a respiração quando estiver estressado! Tchau, Barry! Ah! A tempestade acabou! É bom ver o sol de novo! Essa não! Acho melhor vocês entrarem aqui no bom e velho Lava Rápido! Ha, ha, ha! Você chama isso de Lava Rápido? Você não é páreo para o Weasel Jato! Eu lavo qualquer veículo muito melhor do que você! Aceita o desafio, Gecko! Claro, será divertido! Nós ficamos com a Fiona e você fica com o Bob! Prontos, mecânicos? Pronta para entrar, Fiona? Sua vez, Sr. Weasel! Boa sorte! Ha! Eu não preciso de sorte para limpar esse barro! Pode entrar, Billy! Acho que está faltando potência! Ah! Essa não! Parece que algo deu errado! Não! 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 Sua máquina estúpida! Ai! 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 Não! Relaxa, Bob! Vem aqui que a gente vai te limpar rapidinho, tá? Agora sim! Vem aqui, Sr. Weasel Nós podemos secá-lo Não, obrigado Bom trabalho, mecânicos Agora todos aqui estão bem limpinhos Até o Sr. Weasel Vem, Azul Está na hora de dormir Boa noite, mecânicos Bobby O que faz aqui a essa hora? Essa não Você quebrou a roda Eu posso trocar Mas será em silêncio Ufa Essa foi por pouco Não, 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 não Prontinho, Bobby Boa noite Acho que eu... Vou descansar um pouquinho Você chegou cedo, Eric Mecânicos O Eric precisa de alguns reparos Acordem, dorminhocos Vocês já passaram a noite inteira carregando Vamos lá Vamos consertar o Eric Pra ele poder ir embora E aí E aí E aí E aí Eu não sei o que há com eles hoje É verdade, Eric Eles não conseguiram recarregar durante a noite Por isso eles estão assim pra baixo Venham, mecânicos Hora de uma saneca Oh, cheque mate Eba! Pronto, mecânicos Já estão com a bateria cheia Então, hora de voltar ao trabalho Prontinho Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko Essa é a Fiona Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada Fique tranquila, Fiona Resolverei isso agora mesmo Vou pegar minha chave inglesa O que é isso? Deixa eu dar uma olhada O que? Venham, mecânicos Me deem uma mãozinha Você está bem amarelo Bom, acho que o problema foi resolvido Obrigado Obrigado por ter vindo a garagem do Gecko, Fiona Tchau Oh, o que foi, Verde? Oh, a Cat e a Helena estão aqui para colocar os aparelhos novos Se preparem, mecânicos Se preparem, mecânicos Verde? Oh Olá, Gecko Oi, Cat Hora de instalar aquele kit super especial Podem ir, mecânicos Posso falar com ela, Gecko? Aham Valeu, Cat O que foi, coração? Você quer me ajudar com uma coisinha? Tudo prontinho para a gente testar Espera Não dá para testar sem a verde Às vezes eu também não me sinto bem Mas a tristeza vai passar Como as nuvens Estamos prontos aqui embaixo, Cat Manda ver, Helene, helicóptero Manda ver, Verde Acredita em você Bom trabalho, Cat Isso foi mesmo demais Tudo graças a Verde Isso aí Bom trabalho, Verde Prontinho, Eric Seu braço está novinho em folha Mecânicos Mecânicos O que estão fazendo? Alamade Ah, entendi Estão procurando um tesouro pirata Aos espólios Que barulho foi esse? Ah, o Eric encontrou uma coisa Talvez seja Um tesouro pirata Hum, o que será que é isso? Ah, amarelo Amarelo Pode não ser ouro Mas ainda assim pode ser um tesouro Tcharam, é um carrinho de mina antigo Mas, hum, falta alguma coisa Falta alguma coisa Ah, uau O Eric achou o trilho Podem testar, mecânicos Viram? Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro Ainda pode ser um tesouro Aproveitem, mecânicos Obrigado, vermelho Hoje está muito calor Veja aquilo A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique Mas a bebê não parece estar bem Vem cá, caminhão bebê Vamos descobrir qual é o problema Achei o problema Você está quente demais Rápido, mecânicos Peguem água Meu Deus Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes Já melhorou Mas você ainda está quente Ahá, já sei Ligue o lava rápido, por favor, vermelho Pronta, caminhão bebê É hora de resfriar Prontinho Agora podem ir para o piquenique Divirtam-se Tchau Um buraco Eu preciso chamar o Dylan e o Eric para consertá-lo Santa rodovia Parece que o Bob está com problemas Essa não Ele atolou na lama Vamos puxá-lo, Chili Não se preocupe, Bob Você já poderá voltar para a pista Abram as portas na maior velocidade Vamos ajudar um veículo em necessidade Vamos encontrar o problema Primeiro, checaremos seus olhos Podem vir, mecânicos Aqui está Seus olhos não são o problema Vamos checar as rodas Hmm, elas também não são o problema Ahá, encontrei o problema Seu eixo está torto Relaxa Vamos consertá-lo para ontem Agora chega de zigue-zague Você já pode dirigir à vontade O Bob até saiu sorrindo É sempre bom ajudar um amigo Santa chave de fenda Quem será que é? Ah, e aí, sapo Você notou o meu carro novinho? Esse é o Silvester Mas pode chamá-lo de Sly Oi, Silvester Prazer te conhecer Com licença, por favor Alguém precisa de ajuda O Dylan está em apuros Lá na construção Deixa que a gente ajuda Vamos chegar lá bem rapidinho Ah, acho melhor irmos Mesmo assim, mecânicos Hora de chamar a Chili Reboque Será que eu consigo ajudar o Dylan Sem ter que chegar perto dessa lama nojenta? Não era esse botão Ah, eu sabia que ia dar certo Puxa, Sly Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho É a mentira daqui, Sly Essa lama nojenta Não se preocupem Vamos tirar vocês daí Vão lá, mecânicos Que tal uma passada no meu lava-jato, Sly? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel Não, obrigado Vejo vocês em breve, pessoal Tchau